Maria Vitória saiu de casa no dia 26 de agosto e só teve o corpo encontrado no dia 29, três dias após várias buscas, campanhas nas redes sociais, amigos, familiares desesperados à procura de informações sobre a jovem. Mesmo após o corpo ser encontrado, Maria Vitória não teve como ser sepultada, porque ainda faltava a identificação do cadáver, para saber se de fato aquele corpo se tratava da garota. Muito embora a família tivesse reconhecido por vestes até um anel que estava em uma das mãos que era usado por ela. Daí entra o trabalho da Polícia Científica do Estado da Paraíba, que naquele primeiro momento alegava ter a necessidade de um exame de DNA. Mas antes disso, coube ao papiloscopista Clébio Gomes fazer um trabalho de identificação por meio da impressão digital de um dos dedos das papilas dérmicas para saber se aquilo ali era de fato, se aquele corpo encontrado era Maria Vitória. Clébio, deu para encontrar alguma evidência? Deu para identificar? Embora aquele corpo estivesse já em avançado estado de decomposição, ou pelo menos estava desintegrado, como a gente pôde ver nas imagens? Pelo estado que ele foi encontrado, me chamou muito a atenção, porque disseram que o corpo já estava em um estado avançado de decomposição, muito grande, onde pelo tempo não dava para ele estar nesse aspecto que foi encontrado. E me causou estranheza também, porque foi retirado material para fazer exame de DNA e não solicitado a perícia necopapiloscópica. E isso foi passando os dias, eu liguei a Campina Grande na terça-feira, não tinha sido solicitado ainda. Na sexta, o colega me liga, dizendo que solicitaram a fazer a papiloscopia. E quando ele começou a fazer o procedimento, como ele não tem o conhecimento na área específica, que é cadáveres em decomposição, eu fui solicitado e fui ontem à Campina Grande. E onde consegui, através de técnicas da necopapiloscopia, chegar à identificação de Maria Vitória. O que chama a atenção na sua fala é que, em três dias, aquele corpo não deveria estar naquele estado que foi encontrado, se corresse o processo natural. O que pode ter acontecido, então? Segundo informações, porque não é da minha área, porque eu gosto de falar sempre do que é da identificação das papilas dérmicas, da papiloscopia. Mas, segundo comentários lá, que foi usado produto químico, porque não tinha como, pelo estado que o corpo se encontrava, de estar naquela forma. Já estava só o osso, não tinha mais o couro cabeludo, já não tinha mais a parte do tórax, já só o osso. Não, para você ter ideia, não dava nem para identificar o sexo. Aí quer dizer, não tinha como ali. E nós tivemos a felicidade de uma falange, porque eu só preciso disso, uma falange, nós conseguimos levantar a impressão digital e estabelecer a identidade de Maria Vitória.